Vamos fazer um trechinho maestro daquela música Valor de uma Alma, faz tempo que a gente não faz? E aí eu quero falar e quero rezar um pouquinho com as pessoas que estão em casa, como é que é? De pé! Irmão, você sabe o valor que tem uma alma Nem todos os recursos humanos poderiam pagar O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro É pouco demais pro valor de uma alma poder comprar Irmão, o valor de uma alma buscou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Zelando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Cadê o barulho? Cadê o barulho? Irmão, o valor de uma alma buscou muito caro É necessário sentirmos por ela E mesmo sua cor Zelando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar Todas as almas que Jesus comprou Segura!